Glória a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, quem está alegre de estar na presença de Deus, diga glória a Deus, eu também estou tão alegre, é tão bom estar aqui com vocês, Deus abençoe cada um de vocês, eu quero louvar a Deus, porque se não fosse Deus, nenhum de nós estaria aqui dentro hoje, é por causa dele que nós estamos aqui, quero louvar a Deus também pela vida de todos os nossos líderes, que Deus abençoe todos os nossos pastores, Deus abençoe o pastor Samuel, o trabalho está lindo, Deus abençoe toda a diretoria, os pregadores que me antecederam, cantores, o meu pastor que está aqui atrás, pastor Magne, minha pastora Serlei, esse povo que está dando glória aí é a Assembleia de Deus em Marechal Hermes, ah lá, é o povo onde a gente dá glória a Deus, Deus abençoe cada um de vocês, encontrei muitos rostos conhecidos aqui dentro hoje, glória a Deus, quem trouxe Bíblia diga glória a Deus, então localiza comigo Daniel capítulo de número 3 versículo de número 18, rapidamente, Daniel capítulo 3 versículo 18, enquanto você localiza, eu louvo a Deus também pela vida da minha vasa, que está aqui a minha retaguarda, olha que linda, eu chamo ela assim porque um dia ela me chamou de vaso lá em casa, eu disse, então tu és minha vasa na olaria de Deus, e é uma bênção de Deus, você que encontrou Daniel 3 versículo 18, diga glória a Deus, assim está escrito na palavra de Deus, e se não ficar sabendo, oh rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste, amém, muito rápido, olha dentro dos meus olhos, eu meditava nesta palavra, e Deus falou algo tão forte ao meu coração, que eu quero compartilhar com vocês, acerca de que uma estátua havia sido levantada, e esta estátua estava com uma propriedade de corromper, jovens que haviam trago princípios, dentro do coração da sua terra de origem, afinal de contas, se nós pensarmos com carinho, com calma, o rei havia estabelecido uma adoração àquela estátua, e algo que havia sido levantado, corrompia a regra e a lei de Deus, haja vista que a palavra de Deus é clara e categórica, vocês adorarão somente a Deus, e amarão a Ele de todo o seu coração, adorar aquela estátua era dividir a adoração, e era dividir o coração com Deus, mas quando também olhamos para essa estátua, percebemos que enquanto reestabelece isso dentro da Babilônia, também podemos perceber que alguns jovens dentro daquela Babilônia, embora estejam em um ambiente tão terrível, não se corrompam com aquilo que está acontecendo lá dentro, eu vou repetir porque entenderam ali na minha direita, eles estão em um ambiente complicado, mas não se corrompem independente do ambiente onde eles estão, e é engraçado nós pensarmos que eles não estão corrompendo algo chamado caráter, e pensar de caráter, eu consigo lembrar que caráter nada mais é do que um conjunto de princípios, e quando esses princípios encontram uma alma aqui dentro, constrói um caráter aqui dentro, é por isso que tem uma geração com princípios e caráter corrompidos lá fora, porque sem princípios não há caráter, e é por isso que tem uma geração com caráter tão bom aqui dentro, porque com princípios íntegros o caráter também é íntegro, só que com carinho e com respeito, adorar aquela estátua, era corromper os princípios que estavam reestabelecidos, então posso falar olhando bem dentro dos seus olhos, existia agora uma escolha que eles deveriam fazer, dobrar os joelhos para a estátua, corromper os seus princípios, e consequentemente o seu caráter, ou se manter de pé, sabendo que poderiam perder a vida, e perder tudo, e deixa eu já liberar uma primeira palavra a quem tem ouvidos para ouvir aqui, é que de fato existia um sacrifício que havia de ser feito, é que estamos tão acostumados a olhar tanto para a terra, pregações para a terra, palavras para a terra, que quando há uma necessidade de abrir mão das coisas da terra, para manter os princípios do céu, nós temos tanta dificuldade, mas não foi assim com Asarias, Misael e Ananias, que se manteram íntegros, diante daquilo que estava acontecendo, olha aqui dentro do meu olhão, eu vou liberar uma palavra e se você esquecer tudo o que eu falar agora, guarde só isso que eu vou falar aqui para vocês, os nossos princípios não estão debaixo de determinações mundanas lá fora, eu vou repetir isto aqui, se você esquecer tudo o que eu falar, guarde isto, as determinações mundanas lá de fora, não estão acima dos nossos princípios aqui dentro, existem regras e leis sendo determinadas lá fora, mas os nossos princípios que foram íntegros e colocados por Deus em nós, não estão abaixo destas determinações, estão acima destas determinações, o mundo é confrontado com a santidade que há em vocês, e por isso o mundo tenta corromper o princípio que Deus inseriu através da palavra dentro de vocês, mas eu tenho um recado a dar a quem tem ouvidos a ouvir, é que quem é de Deus, não corrompe os princípios, face a perseguição que se levanta lá fora, três jovens levantaram a mão para dar glória a Deus aqui na frente, eu vou falar olhando para a direita, para a galera ir agora, porque quem é de Deus, não se adapta ao ambiente para se encaixar, mas transforma o ambiente ao qual está inserido, falei rasgado, se vocês são sal da terra e luz do mundo, não é o ambiente que influencia o sal, mas é o sal que dá gosto para o ambiente, não são as trevas que apagam as luzes, mas é a luz que influencia as trevas, o mundo não vai corromper os nossos princípios, e eu prego quase que dando um alerta aqui esta noite, porque o que está faltando hoje, não são princípios, porque temos princípios, o que falta muitas das vezes, são jovens dispostos a entregar tudo o que tem, para manter íntegro os princípios que Deus inseriu dentro do caráter, nunca faltou pregação de princípios, meu Deus, os pastores que passaram pregando aqui antes de mim, pregaram tantos princípios, não há ausência de princípios, talvez falte, coragem em nós, para manter os princípios íntegros, diante das determinações do mundo lá fora, é por isto que gente que vem de Israel, não se corrompe dentro da Babilônia, porque tem gente que vem de Israel, entra na Babilônia e começa a normalizar o pecado, como se fosse uma coisa natural, para serem aceitos pelo ambiente da Babilônia, mas com carinho, ele se esquece, que o que rege a nossa vida, não são as regras adaptáveis deste mundão lá fora, mas os princípios que Deus colocou dentro de nós, a minha geração, aí fora, é chamada de perdida, olham para quem está aqui dentro, e dizem, essa geração não tem mais jeito, essa geração está perdida, essa geração já era, por conta de pessoas, que corromperam os princípios, por causa do ambiente que estavam inseridos, é que entrou num lugar, em este lugar estava corrompido, e para se encaixar nesse lugar corrompido, corrompe os princípios que haviam neles, que se dobraram diante da estátua que foi levantada, mas ainda existe aqui dentro da Conjadém, Ananias, Misaías, eu estou vendo eles levantarem as mãos, para dar glória a Deus, e para você que levantou a mão para dar glória a Deus, eu falo rasgado então, quem não se dobra, para a estátua da Babilônia que foi levantada, não se corrompe diante da pressão mundana, quem não se dobra, não tenta colocar o mundo para dentro da igreja, mas transforma o mundo, com o que Jesus colocou dentro da igreja, quem não se dobra, não esquece que Deus é amor, mas também é fogo consumidor, quem não se dobra, não coloca a culpa na porta estreita, tentando alargar a porta para poder entrar, ele entende, eu estou muito grande, e preciso me esvaziar, diminua eu, diminua eu, diminua eu, quem não se dobra, não tenta adaptar o evangelho, para viver bem com o seu pecado, mas transforma a própria vida, lutando contra os próprios desejos, para viver a vontade de Deus, eu vou falar olhando rasgado no olhinho de vocês, se você quiser dar glória a Deus com esta palavra, ambiente nenhum, tem poder, para corromper, princípios que Deus colocou em vocês, é que a gente, coloca a culpa no ambiente, varoa, dizendo é o ambiente que está me corrompendo, eu acho, que quem diz, que é o ambiente que corrompe, está se esquecendo, que lá no céu os anjos se corromperam, no jardim do Éden Adão se corrompeu, estava no ambiente perfeito que era o jardim, estava no ambiente perfeito que era o céu, e se corrompeu, mas teve um varoa, teve um varão, que não tinha ambiente perfeito, estava dentro do deserto, satanás se apresentou, e diz, quem tinha ambiente perfeito se corrompeu, olha o deserto que tu está passando, mata a tua fome transformando pedra em pão, Jesus abre o bocão, e dá uma mensagem rasgada para esta geração, quem tem princípio, não se corrompe, independente do ambiente, é que quem estava no céu se corrompeu, quem estava no jardim se corrompeu, eu estou no deserto, mas nem só de pão, estou sentindo ele aqui, viverá o homem, vai viver de quem então Jesus, que é da glória gostoso para ele, ele olha bem dentro do olho de satanás, e diz assim, nós vamos viver de toda, princípio, palavra, 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 que sai da boca de Deus, eu estou pregando para jovens, que não estão, não estão, se conformando com esta época, com este mundão, de homens que se corrompem, por causa daquilo que o ambiente oferece, mas glória a Deus, que existe um avivamento chegando no Brasil, e vocês são frutos desse avivamento, e olha aqui no meu olhão que eu já vou em terminar, o avivamento que Deus vai mandar, não é só de marcha, não é só de pulo, não é só de sapateio, Deus vai levantar uma geração, de caráter íntegro, que não vende os próprios princípios, por causa de uma porta, de uma chave, de um ouro, de uma prata, que eu perca ouro, que eu perca prata, mas eu não vendo, 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 ai pregador, é muito difícil me manter íntegro, se tiver que lutar a vida toda, contra os próprios desejos, então que seja, eu prefiro passar 100 anos lutando contra mim mesmo, para ir para a glória, do que ceder 100 anos na terra, e viver uma eternidade no inferno, entenderam lá na galeria, olha lá, a guerra está na mente varões, a guerra está na mente varoas, e já há uma ideologia corrompida, se levantando lá fora, termina aqui, a mentira é a mesma, é a mentira que Satanás usou no céu, para derrubar os anjos, usou no jardim para derrubar Adão, tentou usar no deserto para derrubar Jesus, e está tentando usar para derrubar a geração atual, sabe o que é que Satanás disse para os anjos? Jesus, precisa obedecer a Deus não, cola comigo e a gente vai ser semelhante ao Altíssimo, sabe o que Deus disse? Sabe o que Satanás disse para Adão e Eva? Ele não disse que você era livre? Faz o que te der na telha então, sabe o que Satanás disse para Jesus? Mata a fome que tu está sentindo, com o poder que ele entregou na tua mão, sabe o que Satanás está dizendo para esta geração? O corpo é teu, faz o que tu quer com o teu corpo, corta, liga, insere, costura, só que eu vim com uma mensagem do céu ardendo no meu coração, esse corpo deixou de ser meu, lá na cruz do Calvário, foi pago com sangue e varão, e não é mais meu, não é mais casa do Jonathan, é casa e templo do Espírito, do Espírito, do Espírito, chanto de Deus, três minutos e eu devolvo o microfone, é por isso, olha aqui no meu olhão, que o óleo desce sobre a cabeça, que nunca falte o óleo, não é na, é sobre ar, o Espírito desceu sobre Jesus, desceu sobre, em Atos 2, línguas repartidas como de fogo que pousou, sobre, sempre desce sobre, nunca na pessoa, sempre sobre ar, porque é sobre, que está isso aqui ó, aí vem Paulo em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas seje transformados, se dobra não, 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 já que tu levantou a mão para dar glória, e fica ela aí, eu termino, vai descer algo poderoso entre nós aqui agora, vai manifestar o que Jonathan Carlos, é porque o óleo precisa descer sobre, sabe por que desce sobre, porque é na cabeça que estão os olhos, é na cabeça que está o ouvido, é na cabeça que está a boca, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, se teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz, estão preparados, então, recebam em nome de Jesus, o que já foi liberado em Atos capítulo 2, e algo que eu aprendo dentro da Bíblia, eu não te pedi isto até agora, mas eu vou te pedir a primeira e a última vez, o que pregador, segure a mão de quem está do seu lado, se você quiser, se quiser, isto, eu sinto ele aqui, olha como é que a graça de Deus, vai tomar conta desta casa, uma geração que não se corrompeu, lá fora, precisam, fazer alguma coisa, para dar prazer nesse ser, é uma noitada, é uma tragada, é uma noite de prazer, aqui dentro não precisa de tragada, aqui dentro não precisa de noitada, aqui dentro não precisa de qualquer coisa lá fora, só precisa disto aqui ó, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como o de um vento impetuoso, e invadiu a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre, 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 cada um deles, e todos, 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 foram cheios, 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 levanta a mão de quem está do teu lado agora, se é Deus quem fala na minha boca, não precisa de operar humano para ele trabalhar, para provar que é Deus quem fala e não homem, pastor Jesus Nias, Deus abençoe, obrigado a esta oportunidade, eu vou pedir para os tecladistas, e os meus amigos músicos, para nós fazermos um desafio agora, vamos segurar tudo em nome de Jesus, se é de homens, acaba agora, mas para provar que isto aqui não é emoção humana, não é a voz do pregador, nem o toque dos instrumentistas que Deus está usando, olha a graça, que desce dentro da arena de Odoro, e toma a conja de, agora, 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 é isto aí que o mundo quer arrancar de nós, aqui não é um diabo, aqui tem uma geração que não se dobra, aqui tem palavra, tem princípio, ainda tem batismo em línguas, ainda tem sonho, profecia, visões, olha Deus renovando os jovens, agora, 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 deixe os olhos, Deus, sela esta palavra no coração deles, que nunca falte o olho sobre a cabeça desta geração, que eles saiam daqui com esta palavra guardada na alma, que eles não percam a glória por causa das mentiras de Satanás, e para que seja aprovada a cada um que está aqui dentro, deixe mais de dez mil jovens que me ouvem, Senhor, uma última vez em dez segundos, eu devolvo o microfone a quem é de direito, libera um sinal de glória entre eles, e quem quiser ser renovado, Senhor, renova jovens e adolescentes, de todo o Brasil que estão reunidos aqui dentro, isto, 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 renova agora, renova agora, possui eles, Espírito Santo, teu nome está invocado aqui dentro, Senhor Jeová, transborda eles da tua glória agora, 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 e rendo é mau, hum, eu já estou vendo o jovem sendo batizado ali, olha lá, quem não falava em línguas há muito tempo, abre a boca e fala em línguas, agora, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Obrigado.